Olha, nossas andadas aqui pela cidade de Florânia, eu encontrei um bar com um nome bastante sugestivo. Olha só, preste bem atenção meus amigos. Não é o que vocês imaginam, é bar do Caú, mas todo mundo fala, é isso mesmo que vocês estão imaginando. Mas o bar aqui, é um bar familiar, um ambiente familiar, que faz sucesso aqui na cidade. A gente vai entrando aqui e já vai ver que tem uma freguesia bastante importante. Vou falar aqui, meu amigo, o que é que você está tomando aqui? Cervejinha. A cervejinha, e você também na cervejinha, não é isso? É isso aí. Agora, eu vou passar aqui do outro lado, você fica aí mesmo, minha amiga Emílio Figueira, eu vou passar para o outro lado do balcão, né? Agora, é bar do Caú ou bar do... Agora, que nome sugestivo é esse, hein? É, meio complicado. Meio complicado, e como você vai falar lá em casa? Eu vou no bar do... Caú. Do Caú, olha aí. Agora, o que é isso que tem aqui servindo aqui? Esse é o que, meu amigo? Fava. Uma fava, olha só, o que é que tem nessa fava? Toicinho, pé de porco e osso de patinho. Olha só, tudo isso no bar do Caú, preste bem atenção. Mas, estou vendo uma senhora ali, que ela enche a boca para falar esse nome. Qual é o nome do bar? Bar... Meu Deus do céu. Eita, como vai ter que pi hoje aqui nesse programa, viu? Nessa matéria. Come de novo, olha como ela enche a boca. Bar do... Meu Deus do céu. Olha, é um bar tradicional aqui da cidade, a gente vê que todo mundo aqui se diverte, se alimenta, toma uma na maior amizade. Já é conhecido aqui, né? E tem uma fava muito gostosa aqui. Ah, mas bem no centro da cidade. É, bem no centro da cidade. Então, olha, para quem vier aqui em Florânia, bem no centro, aqui no Paço Municipal, vai encontrar o bar. Eu não vou me atrever a falar, porque eu sou um homem de família, eu sou um educado, um homem polido, que não falo... O que é, meu filho? Eu não sou um homem educado? Não sou? Eu não falo palavrão, é verdade? É, então tá bom, mas aí, para o meu público, eu tenho que falar que eu sou um homem polido, educado. Estou diretamente, vamos descendo aqui, agradecer a todos vocês, obrigado pessoal, obrigado, obrigado diretamente. Oi, vamos lá, quem me diga aí? Vamos lá, o que que é? Aqui no Bar do... Uma foto, quem quer tirar uma foto com a gente aqui no Bar do... É, é isso mesmo. Tem um grupo. Tem um grupo aqui, vamos tirar uma foto aqui, olha, para a prosperidade, aqui na Band, o Bar do... Eita! Valeu, já tirou foto, obrigado, viu? Olha, diretamente de Florânia, Hudson Silvestre, imagem de Emily Figueiredo, Bado, é isso mesmo que você está imaginando.